Bossominho, passando só pra avisar, ó, que Silvio Santos vem aí. Ei, Bossominho, o Minto perdeu mais essa. Mas, rapaz, que fase, hein, Bossominho? Bossominho, vocês não estão orando, não, Bossominho, pelo Minto? Orem pelo Minto, ele está precisando. É, disse que o Minto ficou furioso, é? Quando soube que as filhas de Silvio Santos foram pra uma reunião com o Lula, é? E ainda colocou o Lula pra falar direto com o Silvio Santos. Enquanto isso, o Minto acreditando que esse povo todinho que estava junto dele, quando ele estava no poder, era por amor. O povo gosta de você, como você é. O pessoal gosta do Bolsonaro da maneira que o Bolsonaro é. Era amor real. Coisa boa é o poder, né, não, Mintinho? É, agora você está vendo a realidade aí, o que é a política, é? Ele achando que estava todo mundo lá por amor. E a Vivi adora. É, agora você está vendo a história aí, o que é o que é 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 que